E o nosso parceiro é Jodeão da Dantas História E esse é pra tocar na CID 4,9 Teixeira FM Cuida aí, gulí História nóis Lanchonete aqui, lanchês Vai, vai do piseiro É pra bater nos paredões Bibi Moral Joga pra cima, meu rei Daniela e acessórios Eu sou o Bibi Moral E vou baixar pra você Como é? Se faz! É! E vai descendo até o chão Revolando o rabitão Ao som do paredão Eu sou o Bibi Moral E vou baixar pra você Como é? Se faz! E vai descendo até o chão Revolando o rabitão Ao som do paredão E pina o rabitão Joga ele no chão 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 Novento desce, aumento só E vai rebolando pro moral Gostãozinho Vai, vai, vai Novento desce, aumento só E vai rebolando Gostãozinho pro moral Chão Vai, e pina o rabitão Joga ele no chão E pina o rabitão Joga ele no chão E pina o rabitão Joga ele no chão E pina o rabitão Vai, vai do piseiro É pra bater no paredão E a marca do sucesso Até ele ter produções Já repete divulgações Alô, fofinho, gravações Vai, 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 vai Balança, balança Aqui, balança, lança, lança Eu sou o Bibi Moral E vou mostrar pra você Como é, se faz Vai, vai E vai descendo até o chão Rebolando rapidão Ao som do paredão E eu sou o Bibi Moral E vou mostrar pra você Como é, se faz É E vai descendo até o chão Rebolando rapidão Ao som do paredão E pina o rabitão Joga ele no chão E pina o rabitão Joga ele no chão E pina o rabitão Joga ele no chão E pina o rabitão E o vento desce Rebolando Vem gostoso Pro moral Pro moral Pro moral Vai, 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 vai do piseiro Tchau Vai Você é Bibi Moral De jeito que tá lá É pra bater nos calendais Texas, vamos estúdio Grava nós aí Alô, Robinho Vai, vai, vai Tamo junto, hein? Vem gostoso Vem gostoso Vem gostoso Vem gostoso